Neste domingo... Um profissional do pensamento. Luiz Felipe Pondé. Ninguém quer ser pecador. Todo mundo quer fazer o que faz e achar que é legal. Essa coisa de você querer agradar o tempo inteiro é uma praga. Quando você tenta transformar o sexo assim numa coisa tão... Fácil. É uma coisa assim tão higiênica, saudável e científica como uma esteira de academia, entendeu? Eu acho que isso deixa o povo brocha. De Frente com Gabi. Neste domingo após o programa Silvio Santos, no SBT. Silvio Santos, no SBT.